A agulha está na agulha 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 foi esse baçu e tovinho. Olha lá. Olha o paredão. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Olha o poipo. Vai, vai. Olha o poipo, olha. Olha o poipo. Olha o poipo. Nossa, nossa, nossa. Já vou até um poipo vem. Achei. Tem um poipo. eu também eu tenho para a comida não é o que eu vou deixar aqui eu passo a bit eu sei o que você vê a história de pau é O que é isso, irmão? O que é isso?